A oportunidade de emprego hoje é para motorista com habilitação nas categorias D ou E. É exigido pela empresa contratante ensino fundamental e experiência comprovada em carteira na rota entre São Paulo e Minas Gerais. O motorista vai realizar coletas e entregas de preferência que tem experiência com empilhadeira. Candidatos com curso MOP terão preferência. Interessados devem apresentar currículo e carteira de trabalho na sede do Cine, que fica na Avenida Raquel Teixeira Viana, número 771, no bairro Canaã. O Câmara Informa volta a qualquer momento. O Câmara Informa